Extinção do mal Pezerra de Menezes Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na terra quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Nada de anátemas, gritos, baldões ou pragas. A lei de Deus determina, em qualquer parte, seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a benção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem.